Duas posturas que vão facilitar você a ter sucesso. Tem um livro excelente, excelente mesmo, chamado O Poder da Presença. E nesse livro, a autora, que é a Amy Cuddy, ela fala de forma muito simples e muito direta mesmo o quão é importante a linguagem corporal. O quanto que aquela questão de primeira impressão é que fica, isso serve tanto para as pessoas que estão vendo você, mas isso funciona, e o livro é mais focado nisso, isso funciona para você. A postura que você tem influencia os seus resultados. E como assim? No livro lá ela fala, enfim, tem toda uma explicação científica do porquê, a intenção aqui não é entrar nesses detalhes, mas basicamente é o seguinte, se você for reparar uma pessoa que você considera bem sucedida, é claro que isso vai muito da percepção, mas uma pessoa que você considera bem sucedida, muito provavelmente essa pessoa tem uma determinada postura, ela tem uma postura. E aqui eu falo de bem sucedido, não num sentido, por exemplo, a pessoa, alguns acham que é bem sucedida, nariz em pé, não é assim. Mas a pessoa tem uma postura, ela tem uma postura ereta, na maioria das vezes. Ela dificilmente, é uma pessoa que anda assim, curvada, para baixo, uma pessoa de sucesso, dificilmente, dificilmente, ela tem essa postura. só que, é claro que é mais fácil a gente achar assim, ah, mas a pessoa anda assim, porque ela tem sucesso. Isso é uma verdade. De acordo com a sua mentalidade, ou seja, se a pessoa tem uma mentalidade de sucesso, ela vai ter uma postura de sucesso. Só fazendo um adendo aqui, falando em mentalidade de sucesso, se você não baixou ainda, sugiro fortemente que você baixe o meu guia gratuito, o 7 Passos para Criar uma Mentalidade de Sucesso. Eu consigo aprofundar nisso daqui. Mas voltando, a pessoa que tem uma mentalidade de sucesso, ela vai se portar de uma determinada forma. Mas, o oposto também é verdadeiro. Como assim? A sua postura, se você quer mudar a sua mentalidade, da mesma forma que a sua mentalidade muda a sua postura, a sua postura pode mudar a sua mentalidade. Entende? A sua postura pode mudar a sua mentalidade. Então, se você tiver a postura de alguém de sucesso, isso muda a sua mentalidade. É uma forma. Isso é uma forma de programar a mente de uma forma quase que subliminar. Eu falo aqui sobre subliminar, ou seja, quando a coisa acontece sem você perceber. E essa é uma das formas, mudando a sua postura. E ela cita várias posturas lá, mas aqui eu vou falar para você duas em particular. E que você pode praticar dois minutos por dia, três minutos, pouco tempo mesmo, sabe? Mas a primeira é essa daqui, a postura de Vitória. Inclusive, eu estou vendo que está cortando aqui os braços, seria melhor ter gravado em pé, mas agora já foi. Então, simplesmente estou com os braços levantados aqui. Isso aqui é uma postura de Vitória. Uma postura de Vitória. Inclusive, lá no livro, ela fala como que isso é impressionante. É porque, por exemplo, ela fala, cita o exemplo lá de um cego. Se um cego, ele participa de uma corrida, e ele vence, ele faz esse sinal aqui. Então, isso não é um sinal visual somente. É uma... Isso aqui representa sucesso. Mesmo a pessoa que não vê, que nem nunca viu isso aqui, ela faz isso. Por quê? Esse sinal representa sucesso. Então, quando você fica, por algum tempo, como eu estou dizendo, dois, três minutos por dia, nessa postura aqui, simplesmente com os braços levantados, isso emite um sinal para a sua mente. Então, essa é a primeira postura. Funciona muito bem. A segunda é conhecida como a postura da Mulher Maravilha, que é isso daqui. Se você for... Vamos colocar uma imagem aqui, da Mulher Maravilha, você vai ver que existe essa postura. E funciona exatamente a mesma coisa. Essas são posturas de empoderamento. Então, repetindo, da mesma forma que a forma que você pensa, muda a sua postura, se você quiser mudar a sua forma de pensar, por exemplo, aquilo que você pensa sobre você, quando você fica numa postura, dessa daqui, é uma postura que você fala, não, eu sou confiante, eu sou bom no que eu faço, essa postura, ela fala isso. Então, se você tem dificuldades com isso, dificuldade com autoestima, autoconfiança, coisa do tipo, você pode fazer isso aqui, e isso vai ajudar muito a sua mentalidade. Fazendo poucos minutos por dia, você já vai ter um excelente resultado. Essa é uma das técnicas que eu compartilho lá nesse guia, os sete passos para criar uma mentalidade de sucesso. Então, baixa aqui. E se você quiser ir mais profundamente, ter acesso a um método passo a passo, de como criar uma mentalidade de sucesso, tem aqui também, eu vou deixar aqui embaixo, o link do meu treinamento avançado, o Mindset Vencedor. Aí, se você quiser algo mais mastigado, mais passo a passo, e com suporte para te auxiliar com isso, o treinamento é uma excelente opção. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa aqui um comentário, deixa um like, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho. É isso? Forte abraço, até o próximo vídeo.